Qual é a minha música favorita? É super fantástico! Não era essa, eu ia falar outra, mas eu fuguei! É aquela lá do Coringa! A minha! A dela! Baby Shark, porque você vai ter um bebê! Qual é a comida do bebê favorita? Oi! Ué! Ué, meu irmão! Seu xixi! Credo! Minha irmã, não é assim que funciona! O seu sangue! Qual é o meu maior medo? Ela não tem medo de nada! Ela não tem medo de nada! Eu fiquei pensando aqui! Ela não tem medo de nada! Você não tem medo de nada! É, acertou! Qual vai ser o signo do bebê? Signo! É... Leão! Virgem! Nossa, graças a Deus! Como vai ser virgem? É Libra! Libra? Libra? Como é que você sabe? É, como é que você sabe?